Graja, graja, satisfação, o evento vai dar pé, muita humildade, valeu pela iniciativa, vocês são de parabéns, muito da hora, muito da hora. Mano, é desse jeito, o bagulho tá embaçado, paguei R$3,50 pra entrar no busão lotado. Mano, é desse jeito, o barato tá embaçado, paguei R$3,50 pra pegar o busão lotado. Qual que é a dificuldade de explicar essa relação de por que a gente paga por uma coisa que é nosso direito? Então vale a gente lembrar que o transporte, ele pertence a empresas privadas, né, aos empresários do transporte, e esses empresários do transporte, o lucro deles é diretamente ligado ao sofrimento dos usuários. Você sempre vê os politiqueiros aí, e nunca vê essa situação melhorar. Por exemplo, nos bairros que a gente corta, tem esse problema aí, que a galera tem um posto de saúde, que é o Marcilac, mas não tem acesso ao posto por conta do transporte. Não pode ter de tudo, vive afastado da elite da cidade, não tem filé, não tem a sua realidade. Seu moleque, embarca no navio do perigo, trampando na quebrada, passaporte aviãozinho. Com 12 ele tá pá, querendo se adiantar, com 18 na cadeia, um 5-7 tatuado. Passou por 19, com 20 é derrubado, sem compaixão, com o pescoço azul. Hoje é o Dia das Mulheres, né, que legal. Precisou, em 1857, várias serem queimadas numa fábrica de tecido em Nova York, porque estavam lutando por direitos iguais. Somos aquelas que amam os filhos das patroas. Somos as mãezinhas que gritam nos corredores das maternidades. Somos mães de abril, maio, de junho e setembro. Somos as mães que trabalham para as filhas estudarem. Somos as filhas que se formam na universidade para as mães voltarem para a escola. Somos aquela que, depois de oito horas de trabalho e quatro horas no transporte público, ainda passa roupa e nina um bebê. Antigamente, nossa, acho que em cinco anos atrás tinha até uns eventinhos assim de rapper e tal, de skate. Mas agora tá meio parado. Acho que mesmo só tratando de vocês mesmo, assim. A gente poderia pegar essa pauta e perguntar sobre as ciclovias aqui do Grajaú do Extremo Sul. Eu tô com ciclista, mano. Que base no exercício. É, bem, né. Olha o mano de bike ali, vamos lá falar com o mano de bike. Você usa muito a bicicleta com meio de transporte? Ah, eu uso mais pra dar um rolê, assim, sabe? Prazer, né? É. Agora o transporte veio com a ideia também do passe livre, não sei se você ficou sabendo. Pra estudante, você sabe como funciona? Qual que é a ideia dele? Como que consegue isso? Você tem algum conhecimento sobre o assunto? Então, eles dizem que a pessoa tem que tá procurando, acho que é um... Não sei se é no pulpo a tempo, né? Eu acho que isso aí deveria ser uma iniciativa deles, eles já deveriam estar passando nas escolas, né? E fazendo pros jovens, pra ter que facilitar esse modo de fazer o passe livre. Qual a importância pra você desse espaço cultural? Aqui gera muita informação. As coisas que você não sabe, você vem buscar. Tem uma associação das mulheres do Grajaú, que é muito antiga, aonde eu participei quando eu tinha 12 anos de idade. A letra de uma música, ou a própria música, acaba influenciando o povo a lutar contra algum problema. O rap tem esse poder. Pelo menos na minha vida teve todo esse poder, entendeu? Pô, não posso ficar aqui parado, olhando tudo no sofá, na televisãozinha, e o mundo lá fora correndo e todo mundo sendo enganado, entendeu? Então, acorda. É tipo um choque na sociedade, assim. Exatamente, exatamente. Se puder acordar e ver a verdadeira realidade, né, que tá acontecendo, assim. O lugar tem a marca de uma dor e cada dor foi uma história que não teve Um final feliz Quanto mais vivo eu mais vejo que não sei de nada Com a B2 na quebrada Onde eu firmei minha raiz E a vida me ensinou Que na matéria da vida pra sempre eu serei Um aprendiz E a blindar meu coração Todas as maldades do mundão Fala E não perder a diretriz Abençoada seja toda a periferia Meus iguais conhecem o amor e conhecem a ira Cotigiando lá do leste é o que me espira Aê, tá que não sai, irmão Isso é chacina Hipocrisia Da desconhecida é punição Mas se for da família é só tratar com discrição Morre negra, morre jovem Morre gente da favela Morre o povo que é carente Que não passa na novela 28 de setembro não é só mais um É dia de luta, não é um dia comum Direito imediato Revolução de fato Protesto na batida A malandragem tipo surreal Preservação da natureza Surtro mundial E a economia lá Que parecia ser batido Hoje nem é tanto mais Água que acabou Depois de tanto tempo no mandato É demais Como isso tudo pode acontecer Meu rapaz Puta que eu pariu O cara ficou um cara no mandato Nós votou nele de novo Pois ele não poder Falou que não ia acabar a água Depois foi e assumiu A pó do acionamento E agora Conectados nós formamos uma nova era Vários humanos proliferam em uma enorme esfera Catintalismo no abismo desigual Vital, verbal O mau estágio final É Conectados nós formamos uma nova era Vários humanos proliferam em uma enorme esfera Capitalismo no abismo desigual Vital, verbal O mau estágio final